Novembro tem se mostrado um dos melhores meses para você poder comprar equipamentos para suas mochilas de evasão, kit 72 horas ou até para sua prática esportiva. Por isso, nós fomos até a Tabel no interior do estado de São Paulo para ver quais são todas as novidades. E fica ligadinho aí que vai ter cupom lindão para vocês. O homem, tudo bem? Beleza. Bom, estou precisando de cinto, camisa, canivete, material de camping e vim ver a bota que você me falou. Cinco coisas. Está no lugar certo e não bem certo, hein? Por quê? Esse mês tem desconto. O colega Tabel. Ah, é? E o cupom do Guia? Acumulo o cupom do Guia também. Vai ter cupom do Guia? Vai ter cupom do Guia e desconto da Black Tabel. Putz, eu vim aqui para negociar, achei que ia ter que brigar, nada, já vai ser assim de cara já? Não, já está de cara, já começou, viu? Ó, ó. O cara já tem. Ó. Posso forçar então? Pode, vamos lá. Vou te acompanhar aí na visita. Não, vai porque tem porrada de coisa que eu quero dessa vez. Vamos lá, tem algumas novidades para te mostrar. Tá vendo que está gravando, hein, Batata? Está gravando já? Tá. Cara, eu vou ter que entrar dentro desse negócio, explica para mim isso daqui. Ela vira do avesso? Ela vira do avesso e fica com duas coisas. Espera aí, eu vou mostrar para o pessoal. Olha só, uma mochila. Camuflada. E você consegue virar ela do avesso. Eu não, né? Alguém não consegue, né? Você consegue mudar isso aqui do lugar? Pode puxar isso aqui? Ótimo. Ah, ela é molinha. É, muda de... É verdade, olha só. Alças novas e tudo mais. Olha que bacana, cara. Você sabe que uma das coisas que mais me fascina nesse meio de tático, acampamento e tudo mais é o tanto de coisas que as pessoas inventam. Dá uma olhada. Virou uma mochila nova, desert, e a parte camuflada ficou por dentro. Ah, muito legal. Tá, devolveu ela para o lugar aí. Vamos ver outras coisas legais nesse balcão aqui. Eu piro. Eu piro. Tabel. Vamos fazer o seguinte, bota o cupom da Tabel aí já, Guia do Sobrevivente. Todo mundo reclama de colocar o cupom no final. Não, vamos colocar. Guia do Sobrevivente. Mesmo na Black Friday vai ter desconto. Mesmo na Black Friday acumula desconto. Vou colocar do jeito que eu gosto agora. Vamos lá. Começar pela bota. Eu estou curioso com essa bota aqui. A bota que eu uso no dia a dia também. Porque ele me falou que a bota é toda ecológica. Eu fiquei curioso para ver como ela é. Essa daqui é sucesso. Qual que é essa daqui? Essa é a Finisterium da Vento. Vou botar ela aqui para o pessoal ver. Eu sou apaixonado em bota. Eu tenho mais ou menos umas sete botas. Eu não tenho muita não. Confesso para você que não tenho muita. Mas é uma bota legal, hein? Sim. E ela é totalmente ecológica? Ela usa... Sim. O solado dela é em pneu. Pneu? Pneu. Dá muita aderência. Pode ver aqui. O desenho é de pneu mesmo. É? Esse material aqui parece o couro, mas não é. Isso aqui é um tecido chamado Nanox, que é importado da Coreia do Sul. Ele é três vezes mais leve que o couro e três vezes mais resistente que o couro. Ela parece ser bem levinha mesmo, né? Sim. É leve. Tem muita gente que estava me perguntando disso aqui. Eu acho que o pessoal que é vegano e tal vai... É uma bota vegana. É uma bota vegana, né? Olha só. É uma bota de alta tecnologia. Deixa eu só mostrar mais resistente que uma bota de couro normal. Eu acho que eu vou ficar aqui, viu? Ó, vou ficar daqui que daqui é mais legal de mostrar as coisas. Olha só. É bonitinha também, hein? Sim. O solado de pneu. É uma bota vegana, né? E a prova d'água. E a prova d'água? A prova d'água. Hum, bem legal, né? Pra você aí que não gosta de couro, o que mais tem aí de interessante? Eu quero mostrar isso aqui, que eu vim buscar. Ah, o cinto. Fala dele. É um cinto festem, tá? É um cinto um pouco mais rígido que os cintos normais. E o sistema de fechamento dele é o sistema de aviador. Tá, parece um cinto de segurança, né? Isso. Olha que legal. Ele é bem firme, tá? Bem firme. Eu vou abrir, tá? É muito pra prender o coldre da arma. É, eu não vou usar coldre de arma, mas a gente que usa faca, vale muito a pena. É da Invictus, né? Ele é grossão, ó. Olha o sistema dele que legal que é. Tá? E aqui a ponta dele é um pouco mais mole, justamente o local que você vai prender. E ele tem um velcro, também ajuda na regulagem da cintura. Ah, legal. Entendi. Já vi. Bacana, bacana. Bem legal mesmo. Olha só o velcro. Ele parece muito bem costurado, tá? Ele parece ser bem forte. Esse daí é o melhor cinto da Invictus. Ah, isso aqui aguenta um peso, hein? Vai. Tranquilo. A pior coisa que tem é você usar um cinto, principalmente você vai carregar uma faca, uma faca mais pesada, e ele ficar dobrando aqui, aí acaba mais machucando e incomodando do que outra coisa. Hoje nós separamos uma porrada de coisas pra mostrar pra vocês, hein? Vamos lá, o que mais tem de legal? Uma coisa que o pessoal sempre pede é filtro de água. Filtro de água. Você sabe que a gente representa a Sour, somos distribuidores da Sour no Brasil. Trouxemos o último lote aqui e o último lote já acabou. Já? Já. Quer dizer, acho que não deu nem pro começo, né? Não deu. Tem que trazer mais, né? Aquele primeiro... Querem mais filtro? Bota aí embaixo. Trouxe três horas. Trouxe três horas o estoque. Então a gente procurou agora um outro filtro, que ele tem um diferencial. Ele tem a mesma capacidade de filtragem do filtro Sour, só que ele tem uma parte que é filtro em carvão. Ele filtra metais pesados que o Sour não filtra. E vem dentro de uma garrafinha. Stone water. Deixa eu ver essa peça. Você consegue comprar só o Sour? Ele lembra o... Não o Sour, o outro. Olha aqui. Ele vem com o filtro embutido, direto aqui dentro. E você abre aqui. Olha que bacana. Você fecha. Abrindo aqui. Ele já está pronto para uso. Bem legal, hein? E aí você só coloca qualquer água aqui dentro. Exato. E ele vai sair. E a filtragem dele é quanto? 99 também? Sim. É a mesma capacidade de filtragem do Sour. A diferença é que ele tem essa parte de filtro em carvão. Filtra 99,99% das bactérias. Tá? Um micron. A mesma capacidade. Ele reduz o odor e sabor. Isso é por conta do carvão. Bem interessante. 1.500 litros ou oito meses. Isso daqui é balela, tá? De oito meses. É 1.500 litros. É por conta do filtro de carvão. Passar esse prazo, ele vira igual o filtro de Sour. Porque o filtro de Sour não tem o filtro de carvão. Ele vai ter só a membrana. Exato. E qual que é a capacidade da garrafa? A capacidade, se eu não me engano, é 600 ml. 600 ml? Então, ou seja, você vai ter que... Mas eu acho que deve ter 600 ml, mas com o filtro dá um pouco menos. 650 ml. É, com o filtro deve dar um pouco menos. Duas vezes garrafa, 300... O carvão vai durar umas 300 garrafas, mais ou menos. Exato. Olha que legal. Depois você pode utilizar mesmo... Eu gostei mesmo, foi disso aqui. Você fecha aqui. Ó. Aí ela tem uma trava, pra não vazar, não zoar outras coisas, pra levar na mochila. E aqui, se você quiser beber, ele abre, você já pega água filtrada aqui direto. Bem legal. Lembra aquela garrafinha da Camelback que você comprou? Tá. É o mesmo material a garrafa, inclusive a rosca também dá certo nas garrafas Camelback. É policarbonato. Sim. E se você tem uma Camelback, essa rosca aqui vai funcionar nela. Bem legal. Vamos pro próximo? Vamos lá. Vou colocar nas coisas aqui. Outra coisa aqui que eu sei que você ama. Manda. Café. 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 Vamos ver o que que é. Eu sei que você tem, eu já falei na sua casa, eu já vi um. Você tá vendendo Stanley? Estamos. Começamos semana passada com Stanley. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Eu tenho um sistema desse, só que o meu é muito mais antigo que esse aqui. Os antigos, como todo mundo sabe, tinham um perrenguezinho. Posso mostrar? Pode, me contar. Apesar que eu queria fazer um review disso daqui, né? Vamos fazer. Tô querendo fazer um review só dela que merece. Pode colocar a fera. Você vai ter dois copos aqui na frente, tá? Ela é basicamente uma garrafa térmica com uma cafeteira francesa aqui, tá? Então você abre aqui, ó. Esse é o problema da minha. Tá vendo essa trava aqui? A minha já tá sem. Você tem o filtro aqui. Aqui dentro, você coloca pra ferver a água. Ferve muito bem em espiriteira, tá? Você desfaz aqui. Coloca o café aqui dentro e você, na hora que prensa, ele passa aqui. Depois eu mostro isso pra vocês com calma. Aqui, ele tem na tampa da garrafa térmica um depósito pra você levar café, tá? Só não vem com a espiriteira, o que é uma pena, porque eu devia ter uma acoplada lá. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. É uma baita dose de café. Dá uns dois cafés aqui, tá? E lá dentro... A garrafa térmica. A garrafa térmica. Tá? E é uma garrafa térmica que funciona bem, porque ela é de duas camadas com vácuo dentro. Então, ela acaba segurando bastante. Essa daqui, eu acho... Ele é feito pra você acampar, pra você levar pra viagem e ele não é delicado, tá? E também não é leve, não. Só pra vocês saberem. Pra ninguém cair nessa enganado, não é um negocinho delicadinho. Então, é algo que você pode levar, pode deixar cair... Pode... Calma, Danilo. Pode deixar cair, pode levar na mochila, bater com outras coisas que não vai estragar. Muito legal esse kit de café, super recomendado. Eu tenho uma. E é simplesmente incrível. Se você tá querendo uma peça extremamente útil pra sua mochila BAB, mostra aí, Danilo. Pro pessoal. Uma toalha de alta capacidade de absorção. Ela tem uma absorção absurda. Absurda. Pra você ter ideia, a gente usa no nosso kit familiar duas delas. E duas dessas seca... Uma dessas seca duas pessoas, pra você ter ideia. Tá? Ah, essa daqui é grandona ainda, né? É a maior. É a menor. Olha só. Ela vem no estojinho. Tá? Você tem vídeo dela no canal já? Ainda não. A gente vai voltar a gravar esse mês, Batata. Fazer um ano aqui. Isso daqui é assim. Se você colocar isso aqui num copo d'água assim, ela chupa a água inteirinha. E ela também tem uma outra vantagem, que ela seca muito rápido. Se você pendurar ela um pouquinho em qualquer lugar, ela seca extremamente rápido. É macia. É uma baita de uma toalha. E se você comprar ela pra acampar, você vai acabar usando ela na sua casa. Cabo em óxido de alumínio. Lâmina inoxidável 420. Lâmina de 2,5 mm de espessura. Quebra vidro, corta cinta e clipe de fixação. Esse é o Phantom. Vamos ver. Canivete da Invictus. Bonitinho. Eu não sou muito fã de canivete, pra ser sincero. Eu prefiro facas pequenas. Você aqui é especialista. Qual que é a diferença dessa lâmina pra essa lâmina? A diferença dessa lâmina pra essa lâmina... Essa daqui é Tantô e essa aqui é Clip Point. Abre ela aí pra gente ver. Esse aqui, antes de mostrar, é o Squad. Os dois tem mais ou menos o mesmo cabo aqui no fundo. Esse aqui, ângulos mais retos. Esse daqui, mais arredondado. Abre ele pra gente ver aqui. A diferença principal, tá nisso aqui, ó. O tipo de ponta que eles têm. Deixa eu ver. Essa aqui é Clip Point. Olha só o formato dela aqui. E essa daqui é uma lâmina Tantô. Eu não sei se é o Tantô americano. Nunca sei diferenciar. Eu acho que é por causa dessa quedinha que ela tem aqui. Essa daqui, se você olhar ela de frente, ela vai ter um formato meio que de diamante. Olha só. Dizem que é mais resistente. E ela vai ter um ângulo que, embora não pareça, um pouquinho mais baixo que a do Clip Point. A do Clip Point tende a ser um pouco mais forte. Então, você vai ter aqui uma lâmina que é defesa. Está vendo que ela tem até um rebaixo aqui no fundo, ó. Defesa, mas ela também vai ser bastante funcional para pequenos trabalhos. E aqui você vai ter uma lâmina de diamante. Essa daqui é mais voltada mesmo para você... Defesa pessoal e coisas desse tipo. Essa aqui é um pouco mais tática. As duas tem um cortador de cinto aqui no fundo. Não tem um cinto para a gente testar, não. E aqui um quebra-vidro. As outras duas também. Ou seja, também para auto-resgate. Típica lâmina que o pessoal põe em carro, mais ou menos. Legal os canivetes. A empunhadura desse aqui é mais legal para mim do que a desse aqui. Acho que é por isso que ele vende mais, né? A gente acabou de mostrar dois canivetes. Então, vamos mostrar um par de luvas que é para segurança. Ah! Olha só. Fazia tempo que eu estava querendo ver essa daqui. Essa daqui é a Crasher Luva Tática da Invictus. Pode abrir? Pode. Olha só. Aqui você tem... Que material que é esse do fundo dela aqui? Nylon? Não é. É um elástico, né? Ela é meio elástica. Ela tem aqui em cima as proteções. Isso aqui é um quebra-dente. Porque você vai proteger essa parte aqui de cima do muro. Gostoso de chamar de quebra-dente mesmo. Não sei se tem um nome específico isso. Aqui é a proteção nos dedos. Essas proteções são ótimas. Principalmente se você vai fazer algum trabalho do tipo martelar que pode bater a mão. Então, às vezes você está martelando, esquece e pega. Isso aqui protege totalmente a sua mão. Sabe para que serve isso aqui? Dedo do gatilho? Isso aqui é uma função para você não perder. É a função touch. Se você tiver que mexer no celular... Ah! Olha que legal. Eu achei que era para gatilho. Olha que bacana. Aqui por dentro ela parece um corino. Olha só. Tem uma proteção aqui também. Aqui não. Também não tem proteção aqui na frente. Mas olha que bacana. Posso vestir? Pode. Então, tem um corino aqui. Você está fazendo com essa faca aí? Eu estou sentindo para ver se dá para ver. Ah, dá para você sentir. Você está fazendo teste? Você fez questão do corte? Não, não quero não. Obrigado. Valeu. Olha só. Dá para sentir bem aqui. Quando você pega. É para testar um pouco a sensibilidade dela, né? Ela é bem... Dá para você sentir até que bem. Mas acho que ela já é meio que feita para operacional mesmo. Quando vai fazer uma revista, alguma coisa, eu quero poder sentir alguns detalhes, né? Ela também é muito boa para trabalhos, tá? Vai trabalhar muito com facas, lâminas. Deixa eu ver aqui. Ó. Dá para montar e desmontar o canivete. Ah, interessante. Interessante. Bem gostosa na mão. Isso aqui também está na Black Friday? Também está na Black Friday. E também está no cupom? Também está no cupom. Ah, cara. Eu vou... Nossa, eu vou a falência hoje. Olha só. Bem legal a luva, hein? Sou apaixonado por luva. Ó. Eu tenho uma porrada de luva já. Pelo jeito, mas vou ter mais uma. Cantil Apache. Cantil Apache. Se eu não estou enganado, e geralmente eu não estou, com essas tralhas mais velha guarda, esse cantil é ele mesmo. Ele tem aqui, olha só, o caneco de cantil. Outro dia, durante a live, estava todo mundo perguntando onde é que comprava o caneco de cantil. Deixa eu ver se esse aqui tem. Mas tem só o caneco para vender também, caso. Então, aqui, esse aqui, ó, ele é o caneco, olha, e o fogareiro, tá? O Apache vem com os dois, ok? Vem com as duas peças aqui. Por falar nisso, já que você está mostrando isso aqui, você tem o conjunto de talher? Tem. Aquele que é o timber? O timber, você tem? Tem. Pega um timber lá para eu mostrar para esse pessoal qual é o conjunto que cabe perfeitamente nesse daqui. Eu vou mostrar para vocês qual é o conjunto perfeito para você usar disso aqui. Você pegou? Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui é o conjunto ideal, tá? Deixa eu até pegar um canivete aqui e vou abrir. Vou abrir porque é meu, tá? Vou levar. Não olha com essa cara, não, porque é meu. Esse aqui, eu tenho um em cada mochila menos uma. Então, eu sempre uso esse tipo de talher aqui. Eu quero mostrar para vocês, tá? Ó. É antigo. Não é novidade isso aqui, não. Isso aqui já está no mercado há muito tempo, muito tempo mesmo. Anos. Tem várias marcas que fizeram exatamente isso aqui. Tinha da Guepardo, da Náutica. Olha só. Os garfinhos vêm aqui, coloca aqui nesse encaixe, tá? Aqui você tem a colher, um saca-rolha aqui e uma ótima lâmina com trava, tá? Ele tem uma lâmina de faca aqui com trava, extremamente afiada e eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Desde muito tempo atrás até hoje, ele continua sendo full flat, tá? Ó. Ele é uma lâmina full flat, não é pequena, é uma lâmina grande. Ela deve ter uns 10, 11 centímetros. Não é larga, ela é fina, tá? Mas corta e é ótimo para você usar na cozinha. Ela tem uma trava aqui atrás, ó. Nem se faz mais esse tipo de trava em canivete. Um saca-rolha aqui. Enfim, talvez um dos melhores conjuntos de cozinha que já foram feitos, tá? Então, olha só. Na minha época, isso aqui era baratinho e isso aqui é baratinho. Continuou baratinho? Sim, continuou baratinho. As duas, né? Sim. Os dois continuam. São dois conjuntos. Ainda mais com o... É, deixa eu colocar aqui a garrafa para vocês verem, ó. O fogareiro, o caneco, isso são coisas bem baratas mesmo. Vale muito a pena, tá? E ainda tem cupom. Tem cupom. Beleza. E aqui a calça que você mais gosta. Também vim buscar uma calça, olha só. Essa daqui é a Bélica Multiforce. Por que que eu vim buscar essa calça hoje, Daniel? De novo, outra dessa para mim. Está se dando um presente de Natal antecipado? Não. Eu amo tanto essa calça e quando eu fiz aquele vídeo eu estava 30 quilos mais gordo. Na pandemia eu emagreci e minha calça ficou parecendo um saco. É com dor no coração. Está novinha. Não, está novinha e eu preciso vir buscar outra. Tem vídeo dessa calça aqui no canal. E pode perguntar para todo mundo que já comprou aqui no Guia que a calça continua funcional meses e meses, negócio que é meio indestrutível. Então, por mais que eu teste outros produtos para o meu uso pessoal, eu ainda continuo gostando disso aqui. O que mais, Daniel? Daniel, e agora a pergunta mais feita no Guia de Sobrevente. Qual as camisas que o Batata usa? Aquela que vocês estão vendo com os patches do Guia é essa aqui, ó. É uma camisa da Hard Adventure. Tá? São essas camisas aqui que eu estou comprando aqui no Danilo e que eu estou usando lá. Abre aí o pessoal vê, Danilo. É o modelo Safari. É o Safari, tá? Baita camisa. Você sabe, você já perdeu os contos de quantas eu comprei, né? Acho que você ia pegar umas seis. Eu acho que eu vou ter que pegar mais duas porque eu emagreci e agora eu não sei mais o que eu faço. Perdi tudo. Parece um saco. Olha só. O que é de interessante nessa camisa aqui é isso aqui, ó. Hoje a gente está tudo polishop aqui, ó. Esse respiro que ela tem aqui. Essa daqui é a camisa que eu uso quando vocês me perguntam, ah, como é que você consegue fazer aquelas paradas tudo naquele solão de Ribeirão Preto? É isso aqui, ó. A camisa respira. Eles fizeram isso, acho que para aventura mesmo, né? Para aventura, pesca, pessoal que faz trekking. Enfim, se você tem que usar uma roupa no calorão, nada melhor do que essa daqui. Eu já sou cliente para caramba deles, hein? Ó, pode guardar essa também que eu também vou levar essa daqui. Ó, mais uma. Todo mundo me pede review dessa garrafa aqui, ó. E aí eu vou fazer um reviewzinho só dela aqui. Ela vai ser a nossa garrafa lá do Forte. Zerada. E se eu fosse vocês, eu aproveitava porque esse negócio aqui é simplesmente incrível. Já, já, review dessa daqui aqui no guia. Essa daqui vai para o meu kit de cozinha. Danilo, vamos falar de novo do cupom. Então, se liga, está tendo a Black Friday. A Black Friday está rolando o mês inteiro aqui na Tabel. E você ainda tem cupom do Guia do Sobrevivente. Está certo? A Tabel é a maior, como que chama, marketplace? Eu sempre erro esse nome de marketplace. Um dos maiores marketplaces do Brasil. E aqui, além de você comprar direto com eles, além de comprar direto, de ter a Black Friday, e você ainda tem o cupom Guia do Sobrevivente. Anota aí. Coloca na hora, no final da sua compra, que você vai ver que o desconto é ANIMAL. Danilo, muito legal. Não tem só isso daqui. Vai lá, garimpa no site. Tem mais de mil produtos lá. Muita coisa para você montar seus kits, montar sua B.O.B. E essa é a hora. Se você está precisando de equipamento, de você entrar em parcerias como essa daqui, aproveitar o cupom e mandar ver, deixar seus equipamentos aprumadinhos, que a gente nem sabe o que vai vir no próximo ano. Dizem que vai ser ainda pior. Então, vamos deixar as mochilas prontas, os equipamentos certinhos para a gente treinar, para a gente acampar e para usar se a gente precisar. Eu sou o Batata, Danilo, chefe da Tabel, parceiraço do Guia. A gente se vê no próximo. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto